O programa SENAC de gratuidade está oferecendo vagas para alguns cursos. A oferta deles tem como objetivo dar oportunidade para pessoas de família de baixa renda se especializar. O SENAC Alfenas está com matrículas abertas para o curso de cuidador de idoso, vendedor, assistente financeiro e assistente de logística. Qualquer pessoa pode fazer ou existe algum pré-requisito para participar do programa? Certo, existe pré-requisito sim. Uma das regras do PSG do programa SENAC de gratuidade é o candidato não ter no máximo renda per capita de dois salários mínimos federais. Além disso, ele deve atender os pré-requisitos de cada curso. Como que funcionam as aulas? As aulas são 100% online, de forma remota. Então, o SENAC fornece uma plataforma digital gratuita em que o professor abre a câmera e projeta a tela do computador dele. O aluno também tem a possibilidade de ligar a câmera e ligar o microfone para fazer suas perguntas e interagir com os outros colegas da turma. Mesmo se tiver uma aula prática, vai ser de maneira online? Isso mesmo. Por exemplo, no curso de cuidador de idoso, o professor pode utilizar o laboratório de enfermagem do SENAC para demonstrar as práticas dentro do laboratório, mas sem presença do aluno devido à pandemia. Você que tem interesse em se inscrever, deve acessar o site mg.senac.br barra programa SENAC de gratuidade e ir até a opção consulta de vagas. Nessa aba, você pode escolher qual curso e local de sua preferência. As vagas acabam muito rápido, viu Raíssa? Então, o candidato que tem interesse deve nos procurar ou acessar o site o mais rápido possível para não correr o risco de perder a vaga.